Também foram registradas ocorrências em praias da região norte. Isabela Correia, uma criança venezuelana, se afogou em uma praia de Barra Velha. É isso? Bom dia. Isso mesmo, Lucas. Um bom dia pra você, pra Marta, a todos que nos acompanham. Infelizmente, é a ocorrência mais recente que nós temos aqui na nossa região norte de um final de semana que foi de tragédias aqui em Joinville, região. Eu começo com essa que aconteceu ontem à noite, em Barra Velha, por volta de sete e meia da noite, já quase oito horas. De acordo com o relato dos bombeiros que prestaram apoio nessa ocorrência, uma criança entre oito e nove anos de idade estava na praia, nesse horário, com a família, cerca de quinze pessoas. Ela pediu pra ir à praia durante todo o dia e aí, quando estava, já no início da noite, a família levou ela até essa praia que fica em Barra Velha, conhecida como Praia do Tabuleiro. Só que, de repente, a família se perdeu dessa criança e, quando a encontrou, ela já estava dentro do mar e se afogando. O pai da criança entrou imediatamente dentro do mar pra tentar salvar o filho, mas também foi arrastado com a força ali do mar. De acordo com relatos de populares e de próprios familiares, né, a nossa equipe esteve lá presente, os familiares explicaram que o mar estava muito revolto. E, nesse horário, já depois das sete e meia, não há fiscalização, esse apoio do posto Salva Vidas, porque eles trabalham entre as sete da manhã até as sete e meia da noite. Isso já aconteceu quase oito horas. Mesmo assim, né, algumas pessoas entraram no mar pra tentar salvar tanto esse pai quanto também essa criança. Ela foi resgatada e encaminhada ao pronto atendimento ali do município. De acordo com informações da própria família que relatou pra nossa equipe de reportagem, quando eles viram, essa criança já estava boiando e já tinha desaparecido há cerca de 40 minutos. Ela foi encaminhada, então, a esse pronto atendimento com grau 6 de afogamento, mas, infelizmente, não resistiu. Essa família é de Guaramirim e natural da Venezuela. Infelizmente, não foi a única ocorrência por morte que nós tivemos aqui na nossa região. Primeiro, eu falo sobre o naufrágio de um barco que aconteceu em Balneário Barra do Sul. Isso foi no sábado. Essa ocorrência foi entre 11 horas da manhã, na localidade da Boca da Barra, como eu disse, nesse município. Uma pequena embarcação de alumínio afundou no local, de acordo com informações dos bombeiros militares. Quatro pessoas estavam nesse barco. Felizmente, ninguém se feriu. Nós temos agora mais informações com os bombeiros que atenderam essa ocorrência e deram mais detalhes sobre como aconteceu isso lá no município de Balneário Barra do Sul. Temos quatro masculinos, todos eles com coletes flutuadores. Isso nos ajudou bastante. É algo muito importante, né, usar colete flutuador. Eles se mantiveram calmos e, consequentemente, conseguimos fazer o resgate de todos com tranquilidade e com segurança. Bom, nesse caso, né, foi um final feliz, além do susto, mas tudo acabou bem. Agora, para finalizar o nosso giro de notícias aqui da região norte, uma outra ocorrência foi em Itapuá, no mesmo dia, no sábado, só que à tarde, por volta de duas e meia. Um homem de 56 anos, infelizmente, morreu afogado. De acordo com informações dos bombeiros militares, né, ele nadava na praia da Barra do Saí. Ele teria nadado, só que acabou caindo numa corrente de retorno e foi arrastado para o mar. Ele estava consciente quando foi retirado e salvo pelos guarda-vidas, porém, ele teve uma parada cardiorrespiratória já quando chegou na areia e, infelizmente, não resistiu a esse afogamento. Várias ocorrências estão sendo registradas aqui, principalmente na região norte do estado, desde aquele feriadão de Natal, né. Nós já falamos do número que aconteceu, que ocorreu, né, aqui em Santa Catarina e muitas dessas ocorrências aqui na região norte do estado. Infelizmente, nesse final de semana, duas pessoas, uma criança de 8 anos e esse homem de 56 anos perderam a vida por causa do mar. Eu volto com vocês aí no estúdio.